Bom dia povo, vocês estão bom? Eu estou bom, estou bom também Sejam bem-vindos ao canal da Família Piluar Um canal que além de construção de um camping, moramos no sítio, nós também viajamos Estamos dentro do Motorhome, onde é a nossa casa, lá no camping também Então estamos já acostumados, isso aqui pra gente já é normal Mas nós vamos mostrar pra vocês que estão chegando agora Ou que chegaram há pouco tempo, que não acompanham nossas viagens Como que é viajar no Motorhome Nós estamos hoje em Lagoa Santa Goiás, não finalizei o vídeo passado Então se você não assistiu o vídeo passado, esqueci que foi a chegada até aqui Estamos em Lagoa Santa Goiás, ainda acabamos de acordar Cadudinha e a Mi lá em cima, a Mi está dormindo ainda Está dormindo, amor? Obrigado Está dormindo, oi? Tu chegou a sair na tarde ou não? Ainda não? Eu vou com você Aguenta aí O Gaúcho está chamando para comprar pão Então vamos levar você para dar um rolê na cidade também Aí galera, estamos aqui no campingzinho Depois eu mostro para vocês com mais detalhe o camping aqui Aí o Gaúcho vai e me acorda para comprar pão, bicho Seis horas da manhã E vai lá comprar pão, lá na padaria, lá no centro Cidadezinha bem tranquilinha Aqui o pessoal anda mais devagar que só o Morão É Olha a cidadezinha bem tranquila Aí galera, isso aqui é o lago da cidade, do centro da cidade Do centro da cidade, olha que lago coisa mais linda Meu, a estrutura da cidade aqui é top É top, é top, é top, é top Muito limpa Muito arrumadinha Ali tem uns bancos Tem uns balanços Bem arrumadinho E aqui nesse lago, galera Tem uns peixes enormes Eu vou comprar pão ali E vou jogar uns pão aqui para vocês verem E também tem um chafariz Olha o chafariz Olha que coisa linda Muito bonita a cidade Assim, é bem organizada mesmo Até os cachorros são educados, né? Então é bem legal Vale muito a pena vir conhecer Uma cidade bem pequenininha Tipo, deve ter uns dois mil habitantes essa cidade E olha lá ainda Bem pequena mesmo Mas é muito bem organizadinha Muito bem ajeitadinha mesmo Vamos para a pão ali E ainda vai jogar aqui nesse lago Para vocês verem os peixes Olha Chega a fazer onda, a água Aí, gente, eu estou conseguindo ver a boca Com esse peixinho Aí, galera, ó Tomando já um cafezinho aqui, ó Olha, gente, olha A minha menina falou Bom dia para vocês hoje Bom dia, povo Eu falei para ele Para ter com a boca cheia Ó, cafezinho da manhã Reforçado Para depois fazer o chimarrão Vou mostrar para vocês Depois eu fazendo chimarrão Vamos ver se os gaúchos Que acompanham a gente aí Que nota vai dar para Vai dar para mim fazer no chimarrão, hein? Agora vamos tomar café Tem um pessoal acampado aqui do lado também, ó O pessoal que está com a gente aqui Ainda não levantaram Só o gaúcho que foi lá buscar pão com a gente Depois a gente mostra para vocês aí O camping para lá de fora A estrutura do camping E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha aí, galera Chimarrão pronto, ó Ó, o Luiz está fazendo chimarrão, hein? Ficou top, hein? É o jeito que eu aprendi Para não entupir a bomba, tá? Eu sei que tem vários jeitos de fazer Esse aqui quem me ensinou foi A Gabi E o... E o Luciano O gaúcho Eles que me ensinaram a fazer dessa forma E fica top demais Bora Matear Hum, bom, hein? Aí, galera, ó Estamos indo lá para a lagoa Então, agora A lagoa fica bem do lado do camping aqui, ó Aqui é o camping Ali já é a entrada da... Da lagoa Tem alguns motorhomem aqui, ó E a cidadezinha aqui é muito top, meu Muito tranquila Ó, virgente de combi ali E vamos curtir a lagoa agora Aí, galera, a entrada aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui Funciona das nove às dezoito Ó, mostrou Pode mostrar os preços aqui? Pode, né? É que o de férias ainda não colocou, né? Ah, tá Mas... Ó, de segunda a quinta, trinta reais De sexta a domingo, quarenta reais Feriados prolongados, cinquenta reais Idosos a partir de sessenta anos Paga cinquenta por cento Criança até dez anos não paga, né? É, apresenta no documento, não Isso aqui, se for trocar o de férias, é isso Ah, tá Ali é o de férias, ó É, ainda não põe Então, beleza É que o movimento está fraco E... É... Não é permitida a entrada de animais de estimação A luna ficou lá no motorhome Proibido flotuadores De grandes... Bolas Aí, ó Essas aqui são as regras Agora a gente vai lá conhecer Pra onde que entra aqui? Ah, vai medir a temperatura É, nós vamos pôr a pulseirinha Bom dia Bom dia Depois encosta aí pro cachorrinho não entrar Ele é danado, ele é danado É 25 a partir de seis? Ah, tem desconto? Não, ainda não Aí sai pro almoço e entra de novo, tá? Ah, só pode sair uma vez só? É, se precisar mais de uma vez, avisa pra mim Tá, beleza Aí galera, ó A entrada aqui então Olha os motorhome onde fica aqui, ó Olha os motorhome onde fica aqui, ó Olha os motorhome onde fica aqui, parado Estacionado aqui, ó E aqui a gente vai pra entrada da lagoa já, ó E galera, aqui já começa a parte da lagoa, ó Olha a cor da água Olha aí a cor da água E aqui ela desce pro rio, ó Aqui ela vai pro... Olha os pés, olha aqui, Brunão Aí eu vou levar vocês agora lá do outro lado Pra vocês verem Aí galera, aqui é a parte da lagoa já, ó Aqui é a parte da lagoa A gente vai entrar lá e mostrar pra vocês Embaixo da água daqui a pouco Por aqui não dá pra ter noção Como que a água é limpa Mas é muito limpa, meu Bem limpa mesmo A gente vai descer lá e mostrar pra vocês Aí galera, ó Estamos aqui na lagoa já, ó Daqui a pouquinho eu vou fazer um mergulho aqui É que eu trouxe alguns turistas dessa vez Você quer conhecer o Brasil? Venha com a família Piruá Melhores roteiros do Brasil E aí Dudinha Galera, então Vem comigo, badágua Bora E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Devagar né, vai devagar Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Sai reto lá na minha van Até aí você vira E aí 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 Obrigado.